SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Get through there! Look sharp! The robots are clumped together! Numbers like that... Wouldn't it be faster just to blitz em? A'ight, let's rock the house! Holda, you two? That's crazy! Let's go! Whoa! Where did that come from? Oh, man! Would you look at them all? Just a bit more. Cut it out! Shit! There's a sniper! Take cover! Don't give up yet. Whoa! Where did that come from? You all right, Dan? You need my help? Got it! Hang on! Take five. I'll handle this. The enemy's cracking, too! Tough it out! Reloaded! Reloaded! Let's finish this! Charlie, come in! Charlie here. What's your situation? Enemy reinforcements keep coming! We'll have to wipe them out before we can get to the contact! Go to that! Go to that! Go! Oh! O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Esse O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Destrói isso. E deixe de morto em seus braços. Eu não sei. Mas como você pode sugerir que nós façamos isso? Eu vou deixar os detalhes para você. Boa sorte. Isso daqui é tão fácil. Você ouviu ele. Aim para o seu cabeça! Peguei o sistema de direção. O que se alguém pôs para o pão do pão? Dan, você é o cara para o trabalho. Eu vou lutar para o bairro. Tentando que você time seu jumpo certo. Vamos ver o que você tem, solter boy. Boa, você está tudo bem? Sim, eu estou bem, bro. Isso não é nada. Dan, só para o lado. Vamos lá para o lado de aqui. Vamos lá para o lado de aqui. Vamos lá para o lado de aqui. Agora é a chance. Pára! Boa! Pára! 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 Dan, jump! Dan, bom trabalho, man! Hang on tight! Sega. Sega. . . . . . . . . . maus . . . I will take the support move. Dan, please be the point master. Go, si duple. Your role is to go ahead, monsieur. I will do... Later on! Acknowledge. Mission aborted. Acknowledge. That was some good work, Dan. Keep it up. No pressure or anything. This mission needs you, though, Dan. I hope you can handle it. It's only a matter of time until we are surrounded. You better get out of here now. You must not shoot your allies, monsieur. Your aim is fantastique, monsieur. Your aim is fantastique, monsieur. Situation fatigue. All right. I'm family. Don't give up. You call yourself a man. Now get eliminated! Você não tem o endo? Isso vai acontecer. A árdua oponente! O tremendo vai chegar brevemente, devemos boardar se queremos ir para frente. Ok, vamos lá. Olha aí, Dan, aqui vem a Heavy. Monsieur, se você for o controle, ele tem os atentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bidder watch it next time. Monsieur, are you alright? Do you need my assistance? Affirmative, sir. On my way! Please take a rest, monsieur. Let's finish them off quickly. Hold on, I'll be right there! That is not top priority! I will do so later! Sorry, but I can't! Are you alright? I'll be right there. Yes, sir. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Situation critique! No, 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 no! This way! Could you still go in? Let us go! Are you alright? He'll be right there! This isn't looking good! You're attack was many hurt, monsieur! I'm done! You're attack was many hurt, monsieur! Tadigue! Vámonos! Hang in there The situation is still within my parameter, do not worry The enemy is faltering, hang in there You're walking on thin ice Situation, fatigue Let us go Let us go We're almost there, hang in there Look, a ticket gate We should be able to get out through there Ah, again? What does it take to make these things stay down? Oh, come on Let the good times roll, right? I hate to see your idea of a bad time Hit it, Krayma That would be my name I don't know No That would be my chance to go 1 T7